Sentada na beira da praia Às vezes meu barco cansado de ondas tamanhas Precisa de um porto sereno pra ancorar Mas quando eu chamo a rainha do mar Eu me sinto segura e volto a navegar Navegando viverei Pra viver navegarei Navegando viverei Pra viver navegarei Eu peço ao Senhor do horizonte Segredos me contem que tragam de volta A fé pra continuar Eu clamo a luz matutina Clarei minha sina Me dê sua mão Me segure pra caminhar Eu quero cumprir meu destino Cessar minhas dores Semeando flores por onde a canção Chegar Eu chamo o vento do norte Eu quero bem forte o amor da rainha desse mar Navegando viverei Pra viver navegarei Navegando viverei Pra viver navegarei Sentada na beira da praia Sentada na beira da praia Eu peço a rainha do mar Que mareje de amor todo o meu penar Eu peço ao vento do norte Que sobre bem forte Um sopro de força e coragem Pra me amparar As vezes meu barco cansado de ondas tamanhas Precisa de um porto sereno pra ancorar Navegando Mas quando eu chamo a rainha do mar Eu me sinto segura e volto a navegar Navegando Navegando viverei Pra viver navegarei Eu peço ao Senhor do horizonte Segredos me contem Que tragam de volta a fé pra continuar Eu clamo a luz matutina Clarei minha sina Me dê sua mão Me segure pra caminhar Eu quero cumprir meu destino Cessar minhas dores Semeando flores por onde a canção chega Eu chamo o vento do norte Eu quero bem forte o amor da rainha desse mar Navegando viverei Pra viver navegarei 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 Navegando viverei Amém.